Olá pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo não tá não. Não é tanto a gente mentir, né gente? Falar que tá porque a Bíblia fala que tem que ser verdadeiro em tudo, né? Mas comigo não está bem não. Por que que não está bem? Ah, porque assim, tipo, nesse momento mesmo, hoje, nessa data, eu queria estar na minha casa, né? Na minha casinha, onde eu morava, com a minha família. Então, eu tá certo. Muitos vão falar assim, ah, tem que dar graças a Deus, porque tá na casa, tá acolhida aí. Deus acolheu vocês aí na casa do cunhado, a casa é dele, não é minha. Então, não adianta a gente ficar feliz com as coisas dos outros, né? Então, a gente é feliz porque ele tem isso daqui, mas não porque eu tô feliz aqui, porque eu tô de bracinho cruzado e tá tudo bem. Não, eu não me esforço, não. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu andei escutando as boatas. Eu não tenho certeza, mas eu posso dizer quase certeza. E se isso acontecer, pessoal, novamente, sobre o nosso ônibus, gente, dessa vez, eu já contratei a advogada. Eu já contratei advogada, já comecei com a polícia, tá? E eu fui orientada a fazer um boletim de ocorrência, né? Contra quem quer ver a minha maldade, quem tá querendo ver o meu sofrimento, quem fez meu marido perder o serviço, porque meu marido tinha um trabalho bom. E acabou que ele perdeu o serviço, ele trabalhava com uma van, chama a gente pra usina. Logo, logo, ele ia ser registrado, ele já tava trabalhando. E a advogada me orientou, porque a gente tem certeza, já sabe quem é que denunciou a gente. E a advogada me orientou, a mim e o meu marido, que a polícia falou sobre isso. Que é pra abrir um boletim de ocorrência, né? Processar, a gente tem três testemunhas, tá? Que não é da família, porque a gente já sabe que não pode ser de família. Mas tem três testemunhas de que as pessoas conviveram com nós, veio aqui e tomou café no ônibus. Então, são pessoas que a gente já sabe sobre nós, sobre o nosso caráter, que a gente não é do mal, a gente é do bem, né? A gente já tava escolhendo o meu estilo de vida próprio, sabe? E, então, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Gente, se as pessoas não estão felizes com a gente aqui, eu ouvi um boato sobre a moto, o barulho de moto do meu marido aqui. Gente, por que todo mundo tem direito de fazer barulho? Todo mundo tem direito de acelerar um carro, de ligar um som alto, de ficar na bebedeira, falar bosta. Todo mundo tem direito de xingar, um monte de nome feio, com a cachaça na cabeça. E por que a gente, com a família, a gente tem que ficar com medo das coisas? Pois é, é assim que as pessoas querem ver a gente. Só que, dessa vez, eu fui orientada a processar essas pessoas, tá? Que fizeram isso com o meu marido. E traumatizar a minha filha em relação a gostar da polícia, tá? Porque ela era apaixonada e continua. Porque eu faço a cabecinha dela falando pra ela que a polícia é do bem. Porque os policiais veem na nossa porta, nós não somos criminosos, a gente não tem passagem. Então, a gente é do bem. E fizeram isso. E a minha filha ficou muito triste, que é o sonho dela, tá? E a gente foi orientada pela advogada. Abri um boletim de ocorrência. E a minha advogada disse que vai entrar com processo, tá? Sendo confirmado, novamente, denúncia, se alguém encher nosso saco. Porque nós não estamos bagunçando nem nada. E se tivesse também, gente, a nossa bagunça não é bagunça de satanás. A nossa bagunça é bagunça normal de família. Nem eu não sei se brincar com o filho no cu e tal, sabe? Não sei se fazer o barulhinho de uma bola, falar algumas coisas altas. Não sei se atormenta mais um. E sei lá. Isso é coisa que demora mesmo. Então, eu não vou comentar aqui nomes, tá? Mas eu tô ouvindo um buchicho de que as pessoas vão entrar pra fazer... vão denunciar a gente de novo do ônibus. Porque o ônibus tá parado aí na frente e tá atrapalhando. Mas... Só que eu e o meu marido, eu vou pedir processo... Eu vou pedir indenização por danos morais porque eu fiquei doente. Porque eu sofro a síndrome do pânico. Tá? E eu passei mal. Muito mal mesmo. Porque eu quase morri. A minha filha deu eu passar mal. Eu vou entrar... A minha advogada vai entrar com... com indenização de dano moral. Processo de pedido de indenização de dano moral. Por ter fotografado Os danos morais vai ser o seguinte, ó. Pelo emprego que o meu marido perdeu. Pela vergonha que fez a gente passar. Pelo... O trauma que a minha filha teve com polícias, né? Porque ela ama polícia. E ela ficou muito tempo... Ela não queria nem ver a viatura. Coisa que ela pedia. Ela dava tchauzinho, sabe? Ela dava tchauzinho pra polícia. Ela tem até uns amiguinhos policiais aqui. Eu também tenho. Eu amo polícia, gente. Eu sou fã da polícia. E... O que eu quero relatar aqui mais é o seguinte. É que... A gente vai entrar... A minha advogada vai entrar com ação assim. É... Contra. Em apoio a nós. Danos morais porque meu marido perdeu o emprego. Né? Porque tiraram o emprego do meu marido depois disso. Danos morais porque traumatizaram a minha filha na escola. Minha filha passou de aguardar na escola. Tá? Ela não queria ir da escola. Danos morais por eu ter passado mal. Muito mal. Porque a minha filha poderia ter perdido eu antes da hora. Fase de desemprego. Fase de pandemia. Então, assim, a pessoa vai ter que pagar aí. A gente vai pedir... A minha advogada vai pedir... É... Danos... Vai pedir uma... Um valor... Intercalando... Todo esse... Esse momento que a gente passou, entendeu? Momento de vergonha. Primeiro. A indenização vai ser porque meu marido perdeu o emprego. Porque tiraram as denúncias. Foi... Porque... As denúncias fez com que meu marido perdeu o emprego porque o patrão perdeu a credibilidade do meu marido. Né? Acho que é assim que funciona. Então, a minha advogada vai pedir indenização por danos morais em relação ao marido ter perdido o emprego. O pai de uma criança ter pedido o emprego. A segunda indenização vai ser porque a minha filha foi traumatizada. Uma estudante, uma menina querida que vivia na escola e que vive na escola. Que não matava aula nem nada. Passou aí a matar as aulas por vergonha e por medo da polícia. Então, gente, nada, nada. Se for confirmado novamente as denúncias, eu vou deixar a polícia vir aqui. Vou conversar com a polícia legal. Porque ela faz o dever dela. E como eu amo eles, eu não vou questionar. Eu vou aceitar. A advogada falou que é pra aceitar tudo. Quieto. Deixa denunciar. Porque eu tô tudo em ordem, tá? E por eu ter sido despejada de uma coisa que era a minha casa. Na verdade, eu fui despejada de uma coisa, de um veículo que era a minha casa. Que aqui na minha cidade ninguém entende o que é isso, esse estilo de vida. Então, na verdade, eu perdi a minha morada e vim queimar lata. E nunca se faz isso com uma família que tá tudo organizadinho e certinho. Porque eu tava ali na rua, mas eu não tava pedindo comida na casa de ninguém, tá? Eu não tava pedindo água na casa de ninguém. Então, eu não tava atrapalhando as noites de ninguém. A gente não tava com som alto. Então, sendo confirmado aí o boato que eu tô sabendo, a gente vai ficar bem quietinho. A gente não vai reagir nem nada. E a gente apenas vai levar as testemunhas, né? E vai marcar audiência, né? Porque a gente já sabe quem é a pessoa, as pessoas, né? Porque foram três pessoas. E a gente vai levar, vai mandar uma, aquela carta, né? De intimação pra essas pessoas comparecerem lá. E daí vai começar, gente, a guerra. Que é a luta contra a uma melhoria pra nós, né? Ao amparo pra nós, entendeu? Porque foi muita crueldade que fizeram com a gente, com uma criança e com um pai que tava super feliz. A gente passou muita vergonha. Nossa, a indenização vai ser por várias, vai ser por três coisas, sabe? Então, eu não sei qual o valor que a minha advogada vai pedir ainda, porque a gente tá em conversação. Mas ela falou que deixa. Ela falou assim, se você estiver... Ela já queria entrar com o processo, porque a gente já tem certeza de quem é as pessoas, né? A gente queria entrar com o processo, já pedindo essa indenização. Mas daí meu marido falou assim, vamos esperar mais um pouco. Porque eu não tô na rua. Eu não tô pedindo nada na casa de ninguém. Eu tô na casa do meu irmão. Então, ninguém tem a obrigação de tirar eu da casa do meu irmão, a não ser o meu irmão. Porque a gente não tá aqui incomodando ninguém, tá? Mas, se acaso acontecer de novo, o que aconteceu da outra vez que o meu branquinho, motorhome Vitória, tá lá vazio, né? Que se meu marido não tivesse perdido o serviço, eu já teria arrumado banheiro. Já tava a casa pronta, já. Porque o próximo passo seria a fabricação do banheiro e a montagem da água potável, né? Que as pessoas não deixaram a gente fazer. Então, ela queria já entrar com o processo e mandar carta de intimação pra essas pessoas. Mas aí meu marido falou, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco, porque se a casa acontecer de novo, deixa a polícia ir aí normal, tá? Não, nunca desrespeitei policiais, tá gente? Graças a Deus. Gente, eu só dessa vez eu fiquei com medo deles, até tinha um amigo no meio, tá? Eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo assim, da minha filha. Eu fiquei com medo, do medo da minha filha, sentir medo e trauma da polícia, porque a gente gosta da polícia. Entendeu? E ela ficou traumatizada. Ela falou, mãe, mas a polícia, mãe, ela vai vir fazer o que aqui? A gente não fez nada de errado, a gente não matou ninguém, sabe assim? Mas eu tive que acalmar ela, gente. Nossa, eu tive que... Até eu peço pra ela quase todos os dias, assim. Quando a gente sai na rua, que ela vê uma viatura, ela vai pra levantar a mãozinha, daí ela lembra. Fala, pode dar tchau, filho. Dá tchau sim. E aí a advogada pediu pra esperar. Se esse boato for verdade, que vai haver denúncia de novo, porque o ônibus não sai daqui, a gente vai mandar a intimação pra pessoa, porque a gente já sabe quem é a pessoa, tá? A gente ficou muito triste. A gente ficou muito triste porque veio de pessoas que a gente nunca imaginava que viria, né? Mas porque a gente tava assim... A pessoa fala muito bem deles pra gente, né? Tem pessoas que falavam muito bem deles pra gente. E acabou que aí a pessoa decepcionou a gente, né, gente? Mas a advogada pediu pra deixar. Não é pra falar nada, não é pra alterar a voz. É pra ficar tranquila, entendeu? E deixar que venham todo mundo de novo, que venha a polícia, que venha órgãos sociais, tá? Aí depois ela vai trabalhar o lado dele, tá bom? Então, se isso for verdade, a gente vai ter que pedir indenização por dano moral. Danos morais. E pelo que a advogada falou pra mim, gente, não é barato não. Porque a advogada falou que só o fato das pessoas terem feito uma criança passar vergonha na escola e sentir trauma da polícia, diz que já é meio alto esse negócio. Porque a gente não pode fazer uma criança sentir medo e vergonha de ir pra escola. Entendeu? Vergonha, medo, trauma. E o segundo, que é o pior de todos, ela falou que é em fazer um pai de família perder o serviço, um emprego que foi difícil conseguir. E ele tá tudo bem ali com aquele emprego. E por causa de denúncias alheias, denúncias que não tinha nada a ver, gente. Por causa de bobeira fazer meu marido perder aí um emprego que valeu, assim. Ele teve que fazer muitos cursos. Ele teve que desembolsar muito dinheiro lá pra trás. Porque ele é motorista profissional de ônibus, né? E por pouco que a pessoa não faz ele perder a carteira. E se ele tivesse perdido seria pior, porque a indenização... Eu não sei qual o valor, gente. Eu sei que a minha advogada vai pedir um valor bem... Bem agregado à situação que a gente tá passando, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra desabafar e até pra alertar as pessoas. Que quando, gente, vocês verem pessoas chegando num certo lugar... As pessoas tendem a ter medo. Mas nós moramos aqui já faz 30 a 40 anos. Eu moro aqui nessa cidade. Então, eu não teria, assim... O meu marido é irmão. Morou aqui desde criança. Entendeu? A gente morou em Guaracim e Astorga. Os outros lugares que a gente mora. Então, gente... Quando chegar uma pessoa, assim... Por perto da sua casa... Não vai chamando polícia, não. Se aproxima e pergunta se ela tá precisando de alguma coisa... Alguma informação... Vai com caráter... Vai com educação, tá? E aí, se vocês desconfiarem de alguma coisa... Igual denunciar a gente dizendo que a gente estava dentro de uma carcaça... A minha filha estaria vivendo numa vida precária, né? Coisa mentirosa de Satanás. Então, isso fez com que a gente perdeu todo o rebolado que a gente estava policiando. Assim, na verdade, destruiu o sonho naquele momento, né? Que vai durar anos pra gente conseguir de novo. Tá? E aí, eu vi agora esse boato que ele continua ali... E vão ter que fazer... Acho que é abacinado, não sei... Pra tirar o ônibus dali. Ninguém vai tirar o ônibus dali, gente. Ninguém tem esse direito. Por quê? Pra começar... Nós estamos aqui na casa do meu cunhado. E... Só Deus... Vai fazer a gente sair daqui e a justiça. Agora vai virar a casa de justiça. Porque a gente vai fazer boletim de ocorrência. Porque a gente já sabe quem é. A gente vai fazer boletim de ocorrência. Né? Sendo confirmado, gente. Se as denúncias trazerem aqui de novo... A polícia, como foi dito, né? Que eu fiquei sabendo. Que eles vão denunciar a gente de novo. Porque não aguenta mais essa coisa aí. Não vejo nada de errado, gente. O ônibus parado ali. Não vejo nada de errado. É gente do cão. Gente que tem o coração do ódio. Entendeu? Então, eu não vejo nada de errado o ônibus ali. Só que... Eu já fui orientada. Já fui orientada pra poder ficar... Receber. Bateu palmo? Ah, polícia. Oi, legal. Tudo bem? É, então. Fui denunciada. Tá, tá, tá. A gente vai partir lá. Porque já... Anteriormente eu já fui lá. A polícia já tinha me orientado que eu tinha que abrir o B.O. Não abri de burra que eu sou. Mas pela minha filha e pro meu marido que perdeu o emprego. Então, vamos esperar, gente. Eu vou esperar. Se vierem novamente. A gente está aqui quietinho. Não está fazendo mal pra vizinho nenhum. A gente é da paz. A gente está aqui sofrendo quieto. Tá? Tem hora que dá vontade de abrir a boca. Dá vontade de falar um monte de coisa. Mas a gente não pode falar, gente. Porque senão a gente perde o direito na justiça. Tá? Então, a gente vai ficar aqui de boa. Esperando as denúncias chegarem novamente. Chegando as denúncias. A gente parte pra indenização de Dano Moraes. Pela primeira vez. Porque já está tudo homologado. A doutora já entrou já com o começo do processo. Então, a gente vai... Começo do processo não. É começo da... Da suversa, na verdade. Ela está só esperando. Ela falou assim... Qualquer coisinha. Chegou. Atende bem. Tá? Não falta ali... Não exalte. Ela falou não se exalte. Porque exaltando a gente perde o direito, né? Então, a gente vai manter a educação. O equilíbrio emocional. Que é muito difícil. Porque eu passo muito mal, gente. Passo muito mal mesmo. Nossa, Deus. Tem dia que parece que eu vou morrer. Porque... Para as mães é difícil, né? Uma coisa assim. Então, gente. O vídeo é esse. Tá bom? A gente está esperando chegar mais no início. E após chegando, a gente entra com a nossa advogada trabalhando ao nosso favor. E pedindo aí a tão sonhada indenização. Estou dando moral para meu marido e para minha filha. Que passou muita vergonha e traumas psicológicos. Tá bom? Sem contar a mim. Fiquei doente. E até hoje eu estou doente por causa disso. Muita tristeza. Entendeu? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E vamos esperar o que vai vir pela frente. Tá? Eu vou informando vocês tudinho aí. Sobre o que está acontecendo com a minha vida. E o nosso motorhome vitória. Tá bom? Não tem como eu não gravar, gente. Um vídeo, tá? A gente ficou grande, pessoal. Mas assiste aí. Deixa rodando. Não fica o olho na minha cara, não. Tá? Deixa ele quieto lá no infante. Lá o celular. O smart. Liga e... Vira as costas e fica assistindo. Tá bom, gente? É com Deus. E é isso aí. Fica calada mais não, gente. Quando eu ver uma coisa dessas, a gente já tem que denunciar já em seguida. Por causa dos traumas que a gente passa. Né?